Oi, sou a Nádia Moraes, palhaça e psicanalista. Eu sou formada pelos Doutores da Alegria, com especialização em estudos do humor pela SP Escola de Teatro. Eu atuei como palhaça em hospitais pelo Brasil e na Polônia, até minha formação em psicanálise. Eu estudei no Instituto Gaio e no Jung Institut, na Suíça. E foi na Europa que eu fui convidada para começar a desenvolver um trabalho com imigrantes e com refugiados. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver a minha própria pesquisa, minha linguagem, a minha metodologia, que é investigar o humor como uma ferramenta de cura, o humor como uma linguagem analítica. E eu também sou a criadora do podcast Palhaças no Divã. E nesse curso Vocabulário das Emoções para Relacionamentos, a gente parte do princípio de que é no relacionamento amoroso onde as angústias mais emergem, onde dói mais essa falta de pertencimento, as rejeições. E realmente nos falta um repertório de compreensão das próprias emoções para eu me entender, para eu me comunicar com o outro. Então, nesse curso a gente vai ter oito aulas curtas, é um formato mais dinâmico, mais diferente e com informações realmente que você possa conectar diretamente com a sua realidade. Você sendo divorciado, solteiro, casado, é uma coisa que a gente vai conseguir aplicar a coisas reais do dia a dia. E eu vou trazer um novo repertório realmente com palavras de A a Z, para a gente poder construir uma ponte de si para o outro e entender que o amor deve ser um lugar de descanso e não de batalha. E na aula 1, a gente vai começar a entender as raízes da nossa comunicação no amor e da nossa compreensão também do que é amor. Nessa aula a gente vai falar sobre amor, sobre a brincadeira no relacionamento e sobre consentimento. Então, primeiro, para falar sobre amor, eu acho importante a gente pensar, primeiro, como a gente aprendeu o que é amor. Então, o que é de fato, talvez seja muito abstrato, a gente consegue pesar, consegue medir quem ama mais, eu consigo mensurar, como que eu faço isso? O amor, ele varia de acordo com a percepção mesmo de cada um. Cada pessoa vai se sentir amada de uma forma. Então, para que exista o amor, a gente precisa ter escuta, no mínimo, começar tendo escuta. E entender também, quando eu era criança, a minha mãe, de repente, ela me controlava muito. O tempo todo ela ficava checando se eu estava me comportando bem ou não. O tempo todo, onde é que você está? Voltou? Pega a blusa. E às vezes a gente cresce e se não tem alguém controlando, a gente não se sente amado. Então, acho que aí é bom a gente começar a pensar. Como eu me sinto? Como eu me sinto? Será que isso é um amor mesmo, alimento melhor de mim? Ou tem a ver com referências que eu tenho? E essas referências podem estar equivocadas. Então, outra questão, além dessa primeira referência do amor é, o homem e a mulher, a gente aprende o amor de formas diferentes. Primeiro que ser homem ou ser mulher vai começar aqui. Só que quando a gente nasce, são dados esses papéis. Então, o homem, ele aprende, talvez, a perceber e a demonstrar a verbalizar de uma forma, a mulher de outra. E daí a gente cresce e parece que essa conta não fecha. Tem a ver com esses papéis que nos deram e a gente está performando e a gente vai elaborar isso melhor nas próximas aulas. Mas tem um ponto chave que acho que é legal a gente pensar sobre a compreensão do que é o amor, que são os três pilares, né? A religião, a tradição e também o sistema econômico. Como assim? O que tem a ver o sistema econômico com o amor? Eu acho que é legal a gente pensar que o sistema econômico ocidental, o capitalismo, eles nos incentivou a formar núcleos familiares para proteger a propriedade privada. Então, aquilo que eu tenho é da minha família, né? As minhas coisas vão para o meu filho, não vão para o filho de outro. Então, tem esse sistema que é pertinente para a sociedade e existe uma cultura que reforça isso, que seria os filmes, os livros, as músicas, tudo empurra a gente para ver o amor não como uma coisa que pode existir o tempo todo, com todo mundo, comigo sozinha. Incentiva a gente a eu preciso buscar, correr atrás de um amor romântico porque ele é o mais importante. E, na verdade, amor é amor, né? E se a gente for ver, por exemplo, em outras organizações como indígena, o amor é importante? É. As pessoas se amam, têm afeto, você tem uma relação, né? Do casal ou sexual, sim. Mas não é a coisa que eu preciso correr atrás e é a mais importante do mundo. Eu acho muito importante a gente pensar sobre isso nessa aula porque a gente tende a pensar, eu sou muito emocionado, eu sou assim. Na verdade, a gente foi empurrado, né? Pela cultura a pensar, agir e desejar dessa forma. Então, a nossa relação com o amor tem a ver com isso, com qual que é a tradição da nossa família, da nossa cultura, da religião. E quando eu falo dessa questão econômica, do capitalismo, eu penso muito que o capitalismo, ele desenraiza a gente. Eu vou trabalhar onde eu vou ter o melhor salário. De repente, é longe da minha comunidade, da minha família. Eu vou estudar onde eu vou ter mais recursos ou mais oportunidades. Eu vou, né? Nessa busca pela minha individuação, pelas construções que a vida pede na vida adulta, eu vou desenraizando. E a gente tem essa coisa da ancestralidade. Eu ainda sou esse ser, né? Aqui no meu corpo, no meu Gênesis, que tem uma sede de comunidade. Então, talvez no amor a gente busque esse senso de pertencimento, de comunidade. Talvez eu busque uma testemunha da minha existência no mundo. Então, vamos pensar. O que é o amor pra você? Como você se sente amado. E como você demonstra o amor sem ser necessariamente só de forma romântica. Só quando tem uma historinha. Eu acho que começar a pensar no amor de uma forma menos limitada e mais ampla já é um ótimo começo. E a partir disso, eu queria trazer um elemento muito importante também no relacionamento e na vida adulta em geral, que é muito negligenciado, que é a brincadeira. É a capacidade de brincar. Já percebeu que não dá pra brincar com quem você não gosta? Não dá. Quando a gente é criança, fica de mal de alguém. Aí depois faz as pazes e tal, aí vamos ficar de bem, daí você começa a brincar, você consegue rir. A partir da brincadeira, se estabelece a conexão. E pra existir a brincadeira, eu preciso estar vulnerável. E quando que a gente parou de normalizar que tem que brincar? A criança, ela brinca pra se desenvolver, pra aprender, pra fortalecer os elos. A criança brinca e já virou amigo pra sempre. Tem isso. E a gente vai perdendo isso. Tem uma pesquisa que foi feita por uma grande marca. Isso eu sei porque meu marido trabalha com isso, ele me contou. E eu achei isso. Uma coisa super incrível. Foi feita uma pesquisa em vários lugares, de todas as classes sociais. E a pergunta era o seguinte, pras pessoas. O que é felicidade pra você? E a gente tá falando de adulto. Se você perguntar isso pra criança, é outra coisa, né? Então, gente, eu tô chutando. Mas muita gente, tipo, 80%, 90% responderam que eles associavam a felicidade com alívio. A felicidade é eu chegar em casa e tirar o sapato. É eu chegar em casa do serviço. Sabe essas coisas? Então, na vida adulta, a gente associa muito essa alegria ao alívio, na verdade. E a gente tem que entender que é importante ter a brincadeira no relacionamento. É importante eu me sentir confortável com o meu parceiro a ponto de poder brincar com ele. A gente traz uma seriedade pras relações, né? Uma coisa, parece que é um negócio. E eu preciso entender que brincar também é amar. E pra finalizar essa primeira aula, eu queria falar sobre o consentimento. Porque se fala muito sobre o consentimento, hoje em dia é aplicado principalmente nas relações casuais, na sexualidade. Mas eu gostaria que a gente pensasse no consentimento como uma coisa que tem que começar na minha relação comigo. Assumir os meus sims e os meus não. Tentar sentir no corpo. Sabe, quando eu tô com essa pessoa, se eu tô nesse relacionamento, eu tô chegando em casa. Vou colocar a porta, a porta, a chave na porta. Meu parceiro tá em casa, eu fico assim, ai. Eu fico, nossa, que legal. Sabe, tem isso, que é o teste da chave. A gente tem que aprender a sentir no corpo. O que meu corpo tá falando? Sim ou não? A gente tem que treinar a ouvir melhor os nossos sims pra então poder verbalizar, pontuar pro outro. Por exemplo, às vezes você tá num grupo de amigas lá na mesa do bar. E daí alguém faz uma piada homofóbica. E daí você fica sem graça, você tem medo, você associa qualquer não a conflito. Aí você faz assim. Isso é um sim que eu tô dando sem querer. Então a gente pode fazer mesmo de maneira não verbal, comunicar. Eu não preciso fingir. Eu posso responder depois, eu posso falar agora eu não tenho certeza. Depois eu falo. Ah, posso pensar um pouco a respeito? Vamos treinar não falar o sim de cara. Porque nessa busca por sermos amados e pelo pertencimento, a gente passa a querer agradar a qualquer custo. Principalmente quando a gente tá começando o relacionamento, né? Então vamos começar a pensar no consentimento, primeiro, como a minha relação comigo. Meu corpo tá tenso ou ele tá relaxado? Isso é um sim. O que meu corpo fala? E lembrar que dizer um não, não necessariamente é buscar um conflito. Eu posso falar de várias maneiras. E nessa aula a gente começou a ver as origens da nossa compreensão no amor, das nossas dificuldades de entender se é ou não é. A gente entendeu que brincar também é amar, e amar também é brincar. E que o consentimento deve começar na relação com a gente mesmo. E na próxima aula, na aula dois, a gente vai refletir sobre os nossos métodos amadores e arcaicos de se proteger no amor. A gente acha que tá se protegendo, mas na verdade a gente pode estar dificultando a comunicação e a leveza das nossas relações. A gente vai falar sobre dor, sobre encantamento e sobre frustração. Na nossa segunda aula, do vocabulário de emoções para relacionamentos, a gente vai começar falando sobre dor. Dói muito mais, parece, né? As rejeições, o existir, as ansiedades, as inseguranças, quando a gente tá desejando ser amado por alguém. Então vamos pensar, analisar a dor da seguinte forma. É dor mesmo ou eu quero mostrar que é dor? Eu vou dar alguns exemplos que eu tenho certeza que você vai conseguir trazer pra sua vida. Por exemplo, vamos falar de criança? Pensa na criança. A criança, ela não tem um vocabulário muito desenvolvido pra definir o que sente, o que precisa. E querendo ou não, eu gosto de pensar que a gente é crianção. A gente é crianção ainda mais em corpos adultos. E aí o que acontece? Às vezes a criança, ela não sabe verbalizar que talvez ela esteja se sentindo negligenciada. Eu só queria mais afeto, eu queria mais atenção. Então ela só tropeça e ela encosta num negócio. Ela encosta, nem ralou, nem ralou. Você sabe que não doeu. E ela começa a fazer um escândalo. Não é por causa daquilo. Aquilo foi um pretexto pra alguma outra emoção que ela não estava sabendo verbalizar. A gente é adulto, mas a gente ainda faz isso. Eu tava estudando recentemente umas coisas sobre movimento, na verdade, né? Sobre exercício e tal. E daí, eu lembro que a profissional, ela tava falando que dor no punho, o problema não é necessariamente o punho. É rigidez aqui na caixa torácica. Então, normalmente, tem uma expressão que é mais ou menos assim. A vítima que chora, mas onde está o vilão? Então, tá, aqui que tá reclamando, aqui que tá doendo. Talvez não seja aqui. Então, vamos começar a ver a dor como mapa. Onde dói, não é necessariamente a raiz da questão. Vamos perguntar o seguinte. Isso que eu tô sentindo, doeria? Ou eu choraria se eu tivesse sozinha? Sabe quando, às vezes, você tá com seu parceiro, assim, você quer mostrar que você tá muito chateado e, de repente, chega a visita. Claro que você disfarça um pouquinho e vai, né, conversar, manter a finesse. Você não vai querer que vejam que você tá tendo uma DR. Mas daí você até esquece que você tava sofrendo. Às vezes você queria mostrar. Não, eu... Às vezes eu mesmo abro as minhas cicatrizes pra mostrar. Olha como dói. Só que uma coisa que a gente tem que entender é, primeiro, a dor é um mapa. Vamos investigar qual necessidade não está sendo atendida. E segunda coisa. Talvez eu queira atenção. Talvez eu não tenha digerido uma coisa que aconteceu há dois meses atrás. Então, hoje, fiquei mais sensível. Eu tô reclamando por um outro motivo. Vamos entender pra onde que nos leva esse mapa. E a pergunta sempre é, qual necessidade não está sendo atendida? Entender que a dor também é sempre válida. Dor é dor. Às vezes a gente pensa, Ai, é frescura. Ai, não, só tô carente. E daí, você se negligencia, deixa aquilo, ó, acumulando, acumulando, acumulando. E daí você vai esperar acontecer alguma coisa. Que não tem nada a ver. Pra você pontuar aquilo. Pra você reclamar daquilo. E não facilita. Então, assim, sentir o desconforto, não precisa nem esperar virar uma dor. Sentir o desconforto, falar, Acho que eu tô sentindo isso, tô desconfortável com isso. Podemos fazer desse jeito? A gente não pode associar que se eu sentir dor... Às vezes tem gente que tem tanto medo do conflito. Eu vejo muito isso na clínica, assim, nos meus atendimentos. Que a pessoa acumula. Principalmente mulher. Daí pega e espera um motivo pra se justificar. Pra justificar a própria dor e ter o direito de explodir. Não precisa esperar explodir. Observa de onde que vem essa dor. Qual necessidade não está sendo atendida. Se é algo que foi negligenciado. Às vezes você não precisa ter motivo. Ah, não sei, eu tô mais carente. Eu quero mais atenção. Entende? Não precisa mostrar suas cicatrizes e nem precisa esperar que seu parceiro sempre te entenda. Porque ele nunca vai entender sua dor. Nunca. A sua dor é sua. Você sente. O outro não vai sentir. Eu sei que isso é frustrante. Inclusive a gente vai falar sobre isso. Mas aceitar que você tem esse direito. Você pode verbalizar. E que mesmo quem te ama nem sempre vai te entender completamente. E queria trazer outra palavra. Que é o encantamento. No relacionamento. Ele se confunde com muitas coisas. O encantamento é pela vida. Ele pode ter a ver com esses sintomas da paixão. A paixão que é um delírio. É uma ilusão. Mas muitas vezes eu me encanto por mim. Por quem eu acho que o outro vê em mim. Eu me encanto por mim. Eu gosto mais de mim quando eu estou com o outro. Então essa sensação. Ela sempre vai estar ligada nos primeiros sintomas da paixão. E o encantamento é necessário para eu viver. Para eu ter vontade de acordar. É necessário a gente exercitar um olhar de beleza para a vida. Para o mundo. E para tudo. Porque é uma necessidade nossa. E se eu coloco o foco somente no meu parceiro romântico. Só essa pessoa vai me despertar. Essa sensação de beleza. De encantamento. E isso é uma armadilha para a dependência emocional. Então primeiro a gente tem que trazer o encantamento para tudo. E segundo não confundir o encantamento. Que é legal. Que é uma forma de me conectar com a vida como um todo. Não confundir com a euforia. A euforia. Essa agitação. E às vezes a gente fica viciado na euforia. E viciado em colecionar histórias. Então quando a euforia da fase da paixão. Ela decresce. Ai tem alguma coisa errada. Não quero outra pessoa. E na verdade a gente não está buscando um relacionamento. Uma construção ou um amor. A gente está viciado nessa coisinha. Nessa euforia. E a nossa relação é com a euforia. Não é com mais ninguém. Parece que não cabe mais ninguém. Não cabe uma relação. Uma construção. Porque eu preciso estar sentindo isso o tempo todo. E não tem como a gente estar sentindo isso o tempo todo. Tanto que é como na natureza, né? Tudo que abre fecha. Tudo que sobe e desce. Tudo é cíclico. Pode ver que se você tiver um dia muito espetacular. Você foi numa festa. Você deu uma palestra. Você fez uma coisa que tinha muita atenção. Muitos estímulos. No dia seguinte você vai se sentir melancólico. Vai dar uma depressãozinha. Porque na verdade o seu sistema nervoso está encontrando meios de se autorregular. Então não é possível estar sempre nesse estado. Vamos prestar atenção. Se a gente está viciado nesse estado de euforia. Ou se eu estou de fato encantado. E querendo construir uma história a partir disso. E para finalizar essa segunda aula. Queria pontuar a frustração. A frustração é uma emoção da qual a gente foge muito. E a gente ao sentir a frustração. A gente acha que tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Meu Deus, o que eu preciso fazer? E a frustração é normal. A gente precisa sentir. A gente vai se sentir frustrado. Porque mesmo quem nos ama muito nem sempre vai nos entender. É normal. Eu vou me sentir entediada. É normal. A gente precisa aprender a lidar com isso. Até a criança. A gente não precisa ficar super estimulando a criança o tempo todo. Ela também precisa aprender a lidar com os vazios. A lidar com o tédio. A lidar com a frustração. E a gente às vezes no relacionamento. A gente se encanta tanto pela possibilidade. E eu permaneço fixo nos sintomas de paixão. Na possibilidade do que podemos ser. Do que podemos viver. E eu perco a chance de construir com o dia a dia. Onde vai ter hiatos. Vai ter silêncios. Vai ter tédio. E vai ter frustração. E ser feliz. A nossa capacidade de ser feliz. Ela é igualmente proporcional. A nossa capacidade de lidar com a frustração. E quando a gente aprende a não fugir dela. A gente sai ganhando. Porque ela assusta menos. A gente perde menos energia. Tendo que lidar. De repente se eu não aceito. E não compreendo que a frustração faz parte. Ela não é um sinal de que tem algo muito errado. Ela não é um sinal de que. Ai, eu estou frustrada. Preciso terminar. Ela é simplesmente uma emoção natural. Que às vezes a gente nem vai ter a resposta completa. Por que eu estou frustrado? Cara, às vezes você está com falta de nutriente. Às vezes você está com falta de vitamina B. Às vezes você não está. Vamos para o básico. Igual a gente faz com a criança. A criança está chorando. Ela está fazendo um show. Comeu. Você comeu direito? Você está dormindo direito? Como que está sendo? As suas necessidades básicas na última semana. Então, tem tantas outras coisas que podem gerar isso que às vezes a gente não sabe nem definir. Na falta de um repertório. Com essas aulas, justamente eu quero trazer para vocês. Na falta de um repertório eu fico... Ah, tem algo errado. Tem algo errado. Quer ver? É isso. Porque o cérebro, ele quer resposta o tempo todo. Então, se você sente aquilo e você não aceita. Aceita. Não precisa ficar brigando. O que vai acontecer? Ah, foi aquele dia. Foi aquela coisa que aconteceu o ano passado. Isso é muito comum porque a gente carece de resposta. E eu acredito que no relacionamento é muito importante também para a gente aprender a lidar com a frustração. Entender que a gente não vai ter resposta para tudo. Que às vezes as coisas podem ter um motivo, mas eu não vou ter clareza. Eu tenho respostas que talvez só o tempo traga. Sabe? Ou talvez sejam coisas tão subjetivas que eu não vou conseguir mensurar agora. Mas é importante. Com o nosso parceiro, a gente manter esse canal de diálogo aberto. Eu não vou esperar. Porque a gente fica assim. Ah, estou incomodado. Aí eu vou esperar. Eu vou esperar acontecer alguma coisa para eu ir lá. Porque devem ter uma satisfação, né? Eu estou caçando o meu direito de reclamar ou de sofrer. E às vezes você pode, por que não, compartilhar o seu processo mental com o seu parceiro. Do tipo, cara, não sei. Tem uma palavra que eu uso muito nos meus atendimentos. Eu sei que ela é super simplista, mas eu acho que ela é fantástica. E sempre que eu falo, as pessoas falam, é isso. Às vezes a gente se sente coisado. E sabe? Você sabe. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente se sente. Então, não espera arranjar um motivo, caçar briga, arrumar um pretexto. Tudo bem. Às vezes a gente se sente coisado. Você pode falar. Cara, acho que... Ah, eu quero ficar mais quietinho. Não sei o que é. Não tem um motivo. Porque senão parece que eu tenho que estar feliz sempre. Ou eu tenho que ter um... Não. Pode não ter nada. Eu quero ficar mais de boa. Ah, eu já estou sentindo falta de toque. Pode ser. Então, não precisa ter todas as explicações. Não precisa ter garantias. Não exija que sempre você vai ter a compreensão do outro. Mesmo que esse outro te ame muito. E quanto menos eu fujo da frustração, mais eu aceito ela só com uma sensação. Que também pode ser um mapa para alguma coisa. E muitas vezes é simplesmente o meu ego que foi machucado. Às vezes eu não recebi atenção. Às vezes eu estou sem comer. Sabe? Normalmente a causa é muito mais simples. E quanto menos eu brigo com isso, mais rápido ela passa. Mais eu consigo fluir no meu diálogo. E nessa aula a gente mergulhou um pouquinho mais nas ferramentas tão amadoras e limitadas que a gente tem para se proteger. Entendeu que, na verdade, às vezes eu não preciso me proteger. Só preciso não ter medo. E treinar. Me comunicar mais. Treinar. Construir essa ponte de mim para o outro. Mesmo que eu não esteja bem sempre. E mesmo, inclusive, que eu não tenha resposta. E na próxima aula, na aula 3, a gente vai se debruçar mais sobre a forma como o nosso desejo se expressa e o que ele diz sobre nós. A gente vai falar sobre o gozo e a relação que ele pode ter, inclusive, com humilhação e com a irritação. A gente vai falar sobre o gozo e a relação que ele pode ter, inclusive, com humilhação e com humilhação e com humilhação. A gente vai falar sobre o gozo.